E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Aqui é o Sucutimana, eu sou a Lohane e bora continuar na nossa saga de Half-Life Alyx. A gente parou no capítulo 9, Revelations. Eu não sei quantos capítulos que são, mas eu acredito que a gente esteja um pouco pra lá da metade. Bom, enquanto tá dando load aqui, vocês já sabem. Nossa, enrolei tudo. Vocês já sabem, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreve no canal. Ai, ai, então bora lá, né? Ai, eu troquei o lugar que fica a minha câmera de lugar, porque eu tinha, eu até tinha visto isso antes, que fica em cima dos coraçãozinhos. Aí, na esquerda, embaixo. Só que eu sempre esquecia de trocar, mas hoje, hoje eu lembrei. Quase acabando a saga, aí eu lembrei. É, agora eu não fiquei em cima do coraçãozinho. Beleza, show. Então, a gente tá aqui no basilisco. Espero que a gente não tope com nenhum basilisco. Peraí, eu peguei o... É? Não sei, eu acho que... Ficou alguma coisa aqui? Eita, o que foi esse bagulho, gente? Não, acho que não tem nada aqui, não. Deixa eu só dar uma olhada se não tem uma munição, alguma coisa assim. Deixa eu ver, vai que tá ali do outro lado. Não, parece que não tem nada. Assim, né? Porque eles gostam de ficar escondendo as coisas, né? Ah, não. Tem nada não, né, gente? Vambora. Nada. Nem aqui, né, senhor? Colicinhas. Não dá pra arrastar. Muito pesado. Chique. Bora. Então, bora. Não quero ir, não. Tem um moço ali. Vou ficar. Ai. 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 Ai, senhor. Ai, pronto. Agora como que eu vou coisar? Ai. Ai. Boa, lá. Ei. Uh. Não ia carregar não, filho? Ai, ó. Ai. Acabar com isso agora, né? Ué. Ah, não, velho. Tanto lugar pra eu acertar, eu acertei na grade. Ai. Espero que você tenha munição pra me dar, filho. Vamos lá. Oxi. Tem munição aí, meu amigo? Não tem, né? Esse daí vai cair em cima de mim, não vai, não? Gente. Olha lá. É tipo uma cambeia. Você não vai vir pra cá, não, né? Peraí. Mano. Isso aqui não é de ativar, não? Tem nada? Não tem nada pra pegar aqui? Uma muniçãozinha? Nada? Nada, né? Esquecido, né? Ah, meu Deus. Não tem nada aqui. Nem aqui. Então. Bora, né? Fazer o quê? E lá em cima, velho? Era só... Eu não precisei nem fazer um coisa, não? Eu não precisei fazer o... O coisa aqui, ó. Achei que ia ter um puzzle. Puzzle. Esse era o nome. Puzzle. Então, vamos embora, né? Achei que ia ter um puzzle. Nossa, mas é muita. E aí? E aí? Ah, bom. Ai, socorro. Não, não, não. Me deixa aqui. Ai, aquela ali deu até um mortal pra trás. Ah, tô acercada. Ai. Não é bom. Não é bom. Não é bom. Ah. Uh. Ai. Passei. Tá acabando minhas munições. Ah, que aí, gente? É dia de... De acabar com a raça da Lohane? É isso, né? Ah, só deixar que ele dá um... Eu vou ficar aqui de boa. O cara ali que se... Entenda. Ah. Ai. Aí, eu vou passar pro outro lado. Quem sabe o cara não pega ele. Ai. Eu não. Pega as aranhas. Eu vou ficar aqui de boa. Engraçado que em mim ele acerta assim, certinho, né? Eu já podia ter feito isso antes. Ai. Não. Eita. Vamos lá de novo, no cara? Não, moça. Ai. Vem cá. Não, 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 não. Ai. Uh. Aqui, ó. Por aqui, ó. Uh. Tô aqui, ó. Olha só. Eu aqui, ó. Isso, isso. Muito bom, muito bom. Ah, mas você tinha que vir pro outro lado, né? Mano, por que que você tá indo por esse lado? Uh. Pronto. Agora. Três celes de esquerda. Agora eu tenho que dar um jeito naqueles erroela, né? Será que vale a pena? Outra. O que é isso, meu gente? O que é isso? 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 Nossa, eu acho que eu tenho que ir mais rápido. Ó, agora ele tem que acabar com essas... Com esses bichos aí pra mim, né? Que é por aqui, ó. Isso, fica aí. Vem cá. Isso, isso. Não, 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 não. Ai. 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 Ai, eu fui olhar onde que ele ficava, tomei. Mano, tomei muito. Ai. Ai, tá ficando mais rápido esse bicho. Socorro. Socorro, 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 moça. Venha. Ai, por que que ela tá passando por aí, véi? Passa correndo. Por que que você tá passando atrás do carro, véi? Não é tão difícil. Nossa, mas nela não acerta nada, né? Nenhum, passei ali, rodou um coração e meio. Cadê ela? Ui. Ai. Isso, boa. Ai, vai pegar nela. Isso, vai pegar nela agora, boa. E eu vou embora? Pode ser aquela... Aquele bicho. Tem outro? Tinha outro, era dois. Safados. Vou usar. Ai. Não tem nada. Gente, falo pra vocês, viu? É só eu pegar nos controles pra começar a jogar esse... Esse jogo, minhas mãos ficam suando. Tô com certeza a segurar. Be careful? Por que be careful? Oh. Que isso? Eli, come here. What is Russell? Listen to that. Oh, oh. Shhh. Okay, well, it's going to again. Vou pegar a shotgun, véi. Certo. Quem que é essa dona que tá falando, gente? I can wait. I'm sarcasm. Well, I'm sure you've got that. Yes, that was sarcasm, though. Well, I'm just reminding you of the thing I knew to talk to your boss about, and that will run any out of time. Well, what if I just got my computer? Is that what you mean, what you think? No, that's the point. I am my computer. Where are you? Eita. Tem lugar pra ir, uai. Não tem lugar pra ir. Não tô gostando, não tô gostando não dessa moça falando aí. Essa moça deve ser braba. Será que ela é alienígena? Ah, uma escada do meu lado. Gente, eu sou muito cega, véi. Não é possível. Ai. Ai. Vocês conseguem ver umas partículas de poeira, sei lá? Vamos de shotgun, né? Tô achando que na hora que eu fizer um barulho, essa moça vai vir cega em mim, véi. Não tem nada pra pegar aqui. Será que ali tem alguma coisa? Não dá pra mover. Muito pesado. Tá. Bora, então. Shotgun. Wait. Eita. Ela tá falando de mim? What in the history of today makes you think you're gonna stop her? Look, this guy who got in there survived Black Mesa. He raised Holy Hill and then just disappeared. We finally caught him and you're just gonna let him go again? Move the box. Move the box. Pra onde? Ah, vou ficar quietinha aqui. De boa. Eu tentando me esconder dentro da parede. Tô escondida. Tô escondida. Ninguém dá a ver aqui. O que é isso? Eu não vi. Ah, não. Me viu. Eu tô muito morta. Eles vão ter que abrir ali, ó. Aonde que vocês tão tacando isso? Ah. Ah, não vai dar bom. Ai. Ah, que bom. Ou eu vou pra cima desses caras com uma shotgun mesmo. Pronto. Um já foi, rapaz. Tu é o próximo. Tu é o próximo. Beleza? Ó a bagunça que vocês fizeram aí, ó. Ó a bagunça. Não, é isso mesmo. Olha. Só que eu não vou ativar. Ai, tem mais uma. Guardar ela. Vai ser muito útil. Eu vou pra cima com essa com uma shotgun. As balas não rende. Amigo, acabei de curar, vai. Tu vem aqui e faz um trem desse comigo. Tá, agora eu tenho três granadas. Cadê a moça que tava aqui? Tapada. Corre. Corre mesmo, moça. Que eu tô indo atrás de tu. Já, já. Uh, supply. Supply. Esse aqui é bom, hein? Não, acho que eu não vou usar esse treco aqui agora, não. Será? Ah, vou, né? Vamos lá. A gente tem que viver, né? Ah, ele tem um também, ó. Escondidinho. Não sei. Acho que eu vou levar esse. Vou levar a granada na mão mesmo. Ah, que bom, né? Vim aqui. Nesse lugar. Nessa colmeia. O que que tá fazendo barulho? Crec, crec, crec. Ué, trancado? Mas eu quero entrar ali. Ah, tem uma resina, não precisa entrar. Hum, suspeito. Opa. Bala. Bala. Pistolinha. E aí, vamos nós. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Ui, que mais barato. Oh, tem um cobertor parecido com esse aqui, ó. Acho que todo mundo tem, né? Todo brasileiro. Nossa, mas aqui tem coisa demais. Por que que vocês estão me dando esse monte de coisa? Olha. Que belezura, meu querido de SMG, véi. Ela é uma boa. Tá, não tem nada aqui. Que cura, não preciso. Mas que mante cura, né? Tinha lá em cima, que negócio. Gente, estão... O que que é isso? Tem um rato aqui dentro? Espero que não veja cachorros, véi. Espero que não tenha bichinhos. Nossa, ali dentro. Que doideira. Peraí. Dá uma arrumada aqui no headset. Nossa, por isso, peraí, gente. Deixa eu ver se tá gravando. Ai, por um segundo eu achei que eu tinha esquecido de apertar pra gravar. Ia ter perdido... Metade da gameplay. Acontece, né? Ah, por aqui, ó. Tadinho, gente. Sabe o que eu vou fazer? Já vou usar esse aqui lá em cima. Se você ver que aquele ali, ó. Vai pegar... Isso! Eu sou muito show bem. A gente vai ali. E... Show! Perfeito! Foi todos os lingudos. Resina! Eu vim dali, né? Verdade. Por que que essa é azul? Ah! Por que que essa é azul, fia? Não tô gostando disso. Não sou obrigada a passar por isso, não? Não sou obrigada. O que é isso? Ela não viveu? Ou era duas? Não é possível que esse bicho sobrevive a duas granadas. Fiquei sem minhas... Três granadas. Era por isso que ele tava me dando um monte de munição. Eu ia encontrar esse bicho aqui, ó. Radioativo. Não tem uma granada, não tem assim, né? Pra onde que eu vou agora? Eu vou subir nesse trem, gente. Como? Dá pra... Não dá pra subir, ué. Não foi eu que quebrei esse trem, não, né? Ah, tô vendo ali, ó. Vi. Vou ter que vir aqui. Subir. Acho que aqui. Não. Será que dali de cima? Eu não consigo mais subir de volta. Alex não faz parkour? Olha onde que eu fui parar, véi. Alex não vai mais? Ah. Como que eu subirei ali? Vai. Eu não varto. Bom. Não dá pra carregar. Achei que eu subiria ali, mas não tem lugar pra eu subir. Ah, achei. Aqui, ó. Ah, tem que segurar? Quando é, tipo assim, coisa que é muito pesada, tipo alavanca, se você tentar puxar muito rápido. Ah, que bom. Ai. Ah, tem que segurar aqui. É, fanguinho. Tá vivo ou morto, amigo? Tá morto, né? Tô armado, hein, rapaz. Tchau, fanguinho. Chique. Chique. Esse elevador improvisado aqui. Uh. Cais. Oh, Alex. Eu devia ter que colocar a música do elevador aqui. Agora estou em cima. Agora eu vou por aqui e pego a escada. Chique. Ah, vou ver se não tem nada aqui. Escondido. Não tem. E aqui? Uh. Duas resinas. Tchuf, tchuf. Tchuin, tchuin. Let's go. Let's go to the mall. Estou de boa? O que acontece se eu pegar a granada desses zentos? Se eu quiser bonitinho e tacar de volta nisso. Será que tem como? Pois eu vou fazer isso dessa vez. Eles virão. Vão tomar do próprio veneno. É, eu vou fazer isso mesmo. Tô pensando. Calculei tudo aqui, ó. Mano, eu tô achando que não vale a pena ficar andando com cura. Ou... Pronto. Ou, em vez de eu pegar a granada que eles vão ativar, eu posso levar ela comigo. Amigo. Assim. Bem bonitinho, ó. Atachado aqui. Não é melhor, meu bom senhor? Tá vendo, gente? A gente tem que ficar apelão mesmo. Tem que ficar apelão com esse povo. Povo apeludo. Mas esse aqui tomou uma na cara. Que tadinho, né? Nem teve tempo de pensar, não. Porque ele olhou pra mim e eu já fiz... Piu! Vamos lá, hein? Ativar a nossa... Inteligência. Ah! Isso aqui é bom. O que é isso? Ah, não. Tá, mãe de foice. Tá parecendo aquele personagem do Naruto. Um da Akatsuki que tem uma foice vermelha. E reza. Um cara doido lá. Ah. Ah, cadê esse trem, gente? Mais uma? Uh! Gente. O que teremos pra nós? Bom, gosto. Gente, eu adoro pistola, vai. Pistolinha, pra mim, assim, é o básico, entendeu? Assim, ó. É o must. Você tem que ter uma pistolinha. Eles estão fazendo esses bichão, vai. Cadê um SBP brabo pra tacar nesse povo? Ah. E aí? Não vou... Eu não quero saber de vocês, não. Sério. Ah. Ah. Mano, eu acho que eu vou deixar isso aqui. Acho que não compensa levar. Porque sempre tem cura. Acho que é melhor a injeçãozinha de um coraçãozinho. Mesmo assim, quando morre, é rapidão ali, ó. Já vi que não vai dar, né? Ah. Ai. Deixa eu esconder. Mas eu vou ter que entrar ali, né? Ah. É. De todo jeito, eu vou ter que entrar ali dentro com essa. Ah. Opa, aqui tem uma resina. Ah, eu vi brilhando, mano. Olha, eu fiquei altando. Eu tô em cima da cadeira. Ai. Deixar aqui bonitinho. Ah, eu tô com um slot aqui, ó. Ah, por quê? Por que que ela tá aqui desse jeito? Tem que jogar ela pra ali, ó. Depois eu vejo. Acabar aqui de ver se tem mais alguma coisa. Uma... Ai, um supply. Vim ali no cantinho, safado. Ah, não. Disse aqui não é gosto. Ó. Nem cabe mais. Olha que beleza. Assim que é bom. Acabou. Você vê, supply no teto, vai. No teto. Ué, por que que ali é... É morte? Isso aqui pra mim é morte? Nossa, mas... Como? Oxe. Ah, eu vou passar por ali, ó. Aí tem aquilo ali que a gente fala assim... Meu Deus, eu preciso. Aí você puxa e você morre. Nossa, gente. E se eu subir? E se eu botar fogo ali, véi? Será que dá pra eu botar fogo sem morrer? Como que eu... E é, eu vou tacar fogo lá embaixo. Foda-se. Não deu? Perfeito. Perfeito. Nem se eu tivesse planejado desde o início, teria sido tão perfeito. Xablau, tá vendo? Não foi dessa vez que eu morri com as minas. Se tivesse um bicho aqui e tivesse sobrevivido a isso, eu podia largar, né? Nada mataria. Acabou aqui. Acabou aqui. São dois? Não sobrou... Um! Uma gasolina. Né, minha gente? Não sobrou uma, não é verdade? Assim, não dá. Eu concordo com vocês. Como assim, last four? Eu, tipo, tô economizando pra caramba. Venha! Isso aí. Tô ficando boa, filha. Só gastou 20 horas de jogo. Last two, acabou, mano. Nossa, eu mal economizei. E aí, eu... E aí. Ah, aqui tem dois lingutos. Ah, aqui tem dois lingutos. What's the deal with the crowbar? Oh, Gordon Freeman's crowbar? Yeah. Alex, he fought his way out of Black Mesa with nothing but that crowbar. No way. It's true. Well, it's true that that's what they say. You know, nobody knows for sure. Well, when I get him out, let's give him a gun. Yes, but not mine. I'm out of the gun lending business. Okay. Não vou precisar daqui ali. Ué. Uh, o que nós iremos tornar hoje? Será que eu vou ter resina? Acho que sim, né? Pra poder o pau que eu quero. Eu vi um negócio voando. Acho que eu tô ficando doida a cabeça. Não tinha. Bora lá, hein? Ó. Quatro. Vocês gostam, né, gente? De inventar umas modas. Quatro. Vou ficar aqui até... Até a maioria vem da linha. Vão lá, hein? Eu posso fazer. Bora. Vamos ver. Esse aqui tá com o card que vem... Pra... Cá não. Pra cá. Aqui, ó. Esse fica aqui. Esse pega esse aqui. Isso. Agora, esse aqui. Pega esse aqui. E esse pega esse. Acabou? Acabou, ué. Acabou, não? Acabou, não? Aí, ó. Não, foi fácil demais. Tô achando que quanto mais tem, mais fácil fica. Eu vou parar de falar isso. Da próxima vez tem, é 10 bolas. Aí eu quero ver, né? Então, vamos lá, hein? O que eu falei que eu ia tonar? Eu acho que era esse pra colocar mais, ó. Uh, 64 resina! Aqui, ó. Bullet. As reservas derrubadas, tem additional bullets. Tá. Toma. Colocar mais 10. Porque no range. Socket skin lá no range. Mais resina? Vai ficar uma gigante, né? Não. Tá aqui, tá aqui. Não quero esse. Não. Eu vou esperar. Não vou tonar mais nada. Vou ficar guardando resina agora. O que que é aquilo? Resina. Quase que fica. Essa fica no cantinho. Vou ter que começar a andar assim, ó. Pra ativar os tempos, eu vou enxergar. Ah, então é por aqui que eu passo? Sabe que esse bicho vai me pegar? Não, né? Eu não quero isso. Tô de boa. Vai vir muito bicho que voa. Eu não quero bicho que voa. Vou levar isto. Isso é bom. Se bem que eu tô achando que realmente não precisa. 20 bichos que voa. Nossa, mas eu tô cercado. Deixa eu esconder aqui. Se bem que não vai adiantar nada, né? Eita, mas é muita. Ela já tá vindo em mim? O que que é aquilo ali? Ah, é reflexo. Ah, 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 ah. E aí? Ai. Ui, ui. Sai de perto de mim. Não me venha com essa palhaçada. Fica longe. Eu vou embora. Não vou ficar aqui pra discutir com vocês. Porque eu não tô afim de gastar bala, entendeu? Eu só quero ir embora. Vocês não me cercando? Ah, bom. Vou ter que brigar com os bichos. Eu vou ficar aqui com o meu cantinho. Ah, olha o que que tem ali. Não consigo subir, véi. Ou, uma picada desse bicho. Que isso, véi? Tem até um ali na frente. Uma picada desse bicho? Me arrancou um coração. Um coração. Por que que o cara parou de atirar nelas? Por que que você parou de atirar? Nos bichos? Ai. Eu vou morrer. Nossa. Por que que você parou de atirar nelas? Ai. Caramba, véi. Um pente inteiro. Vou pousar. Mais uma? Ah, vai embora. Vai embora. Ah, nem. Se vocês puderem vir aqui fazer uma filinha aqui. Ah, não, gente. Chega. Nossa. Nem sei se eu peguei a bala. Nossa, meu Deus. Não sei se eu peguei as balas. Não senti aqui. Não deu nem tempo. Ah, tem um só Zé ali em cima. Oh, meu Deus. Não, tô de bem. Tô de boa aqui com o... Ah. Ah, claro. Três balas de shotgun resolve. Quantas balas dá? 150... É isso, bicho. Ai. Ai, moço. Ai. Ai, não enxergo nada. Não enxerga nada. Vem aqui. Não, vem, não. Ah. Eu vou ficar aqui. Tô do lado do coelho? Não sei onde que eu tenho que ir, velho. Não dá nem pra pensar. Não dá nem pra pensar, velho. Eu vou ter que sair correndo aqui, que nem doido, né? Não tem mais granada? Ah, só tem mais três disso? Deixa eu ver se eu deixei aqui pra trás aquelas. Não, acho que eu peguei. Ali tem água de gasolina. Acho que acabou os bichos. Pelo menos nessa parte aqui, né? Ah, tem uma que tá vindo arrastando. Ah, enfim. Tchau. Tchau, 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 tchau. Como que eu passo aqui? Ah, tá bom. Excelente. Não dá. Caralho de olho, né? O que que tá coisando? Ah, tem que ligar é todos. Vai ser difícil, hein? Oxi. Só que dá pra interligar todos. Um que vai virar. Dois. Ah. Ah, tá certo. Aqui. Ah, tá. Entendi. Eu tenho que deixar todos na posição que abre. E depois ativar. Esse fica assim. Esse já tá pronto. Falta esse aqui. Abriu. Não abriu? Tá. Agora já pegar. Ué, como que abre isso aqui? E... Abre esse... Captação... E pra que que serve isso aqui? Gente, vou passar pra frente porque provavelmente vai demorar séculos. Pra variar. Só porque eu falei. Eu nem sei o que eu fiz. Juro. Nem sei o que que eu fiz. Chegamos no loading. Quantas horas? Mais ou menos uma hora de gameplay. 50 minutos. Espera aí. É que a perda das aranhas ali, das áreas dos vagalumes gigante ali foi... Pra dar uma agonia. Mas agora eu não tenho mais granada. Bom galera, vou ficando por aqui. Encerrando essa gameplay por aqui mesmo. Deve ter dado uns 50 minutos e uma hora. Bom, a gente continua no próximo episódio. Não se esqueçam. Deixa seu like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Fui! Ah! Muito obrigada por ter assistido. Gostar de dar uma espiadinha aqui, né? Que que é... Aqueles bichos lá com metalhadora, velho. Não tem mais bala, deixa eu ver. Tem oitenta e oito dessa aqui Cento e dez de pistolinha Só um tiquinho de shotgun, velho Nove só Será que dá pra trair as aqui? Ai, gasolina, não cai não